Boa tarde pessoal, hoje é dia 30 de janeiro de 2021, fazendo só um registro aqui de uma pancada com trovoada de verão, bem interessante, que em momentos ela cria um ambiente favorável a ter a formação de nuvens funis, já são duas que eu observei, e esse comportamento ele está bem na região de Iguatambu, eu estou aqui no aeroporto, mas estou filmando bem a área de Iguatambu, naquela região lá já está tendo uma baita chuva, estou vendo aqui pela cortina de chuva, a cortina mais esbranquiçada, e nas outras áreas tem a convecção local, então a dinâmica de convecção também está bem interessante, está faltando um pouco de entranhamento, que é quando as nuvens elas conseguem ter um formato mais parecido com uma couve-flor, essas nuvens convectivas, e aqui que está interessante, a base mais úmida que está tendo aquela cortina de chuva, não sei, eu estou apontando para lá, não sei se vocês vão enxergar, então naquela região está tendo uma cortina mais acentuada de chuva, a parte da precipitação e a parte mais seca ela está aqui, está vendo? E é essa nuvem que eu quero chamar atenção, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, para ficar mais, então eu quero chamar mais atenção nessas nuvens que estão esfarrapadas, são nuvens que são características do tipo cumulonimbus, e essas secundárias elas são nuvens que em momentos elas giram, elas ficam em um formato de funis, então isso que é interessante, é interessante porque elas podem geralmente provocar algum granizo, uma chuva mais violenta, claro que não é bem o ambiente mais propício para isso, ela está tendo um deslocamento mais linear, ela está tendo um pouco de rotação, em momentos ela forma funil, em momentos ela não forma o funil, ela fica só com a precipitação, naquela região ali está tendo uma chuva mais volumosa, uma chuva mais forte, perceba? Logo logo ela já vai chegar aqui, e nessa área aqui tem os instrumentos da meteorologia, nessa área aqui, não sei se dá para perceber, tem o anemômetro que mede a velocidade do vento, que é aqui onde é que eu estou, é o aeroporto, e tem a grimpa também, tem um abrigo meteorológico que mede temperatura e umidade, que o pessoal faz aqui as observações para a parte de metar, olha só como é que está esbranquiçada aquela parte, está vendo? Então essa parte aqui é a coluna de chuva, e nessa outra aqui é onde está a nuvem funil, que em momentos ela aparece, em momentos ela não aparece, então essa situação do tempo, ela é favorecida pelo forte aquecimento, pela umidade, que está sendo disponibilizada por um sistema de baixa pressão, e essa área de baixa pressão, ela vem trazendo essas pancadas passageiras que em momentos ela traz uma chuva forte, em momentos ela permite com que o sol apareça, só que basicamente isso aqui é uma pancada de verão, é um núcleo de instabilidade, né, para formar uma nuvem funil um pouco mais acentuada, teria que ter um pouco mais de vorticidade nos níveis baixos da atmosfera, um maior cisalhamento, tanto vetorial quanto um cisalhamento direcional no caso, isso a gente consegue observar principalmente na questão aí do uma odógrafa, né, então é basicamente seria isso, né, então é a parte em que a gente consegue identificar aqui algumas nuvens de trovoada, ó, tá vindo bem, de uma maneira assim, bem acentuada essa chuva, provavelmente daqui a pouco ela já vai, já vai ficar presente aqui na nossa região, e, ó, tem algumas nuvens, ó, que são, estão bem esfarrapadas, provavelmente aqui, ó, vai formar uma nuvem funil, bem aqui na ponta, ó, nessa pontinha aqui, ó, já tá começando a ventar, isso implica que a piscina de ar frio já tá aqui em cima, ó, já tá esfriando, e a precipitação tá aumentando cada vez mais. Bom, pessoal, seria isso então, um grande abraço pra vocês, essa aqui foi a minha primeira caçada que eu fiz a tempestades, eu vou fazer mais, e um grande abraço pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, Meteorologista Peter Schoyer, e no canal Peter e Coutinho. Olha só que maravilha! Vai ter mais vídeos assim, pessoal, que a gente vai tá publicando aí, na medida do possível. Lembrando que a nossa região é uma região bem propícia a tornados, né, então é uma região que a gente vai poder ter uns registros bem interessantes. Ela tá chegando aqui a célula convectiva de verão, é uma célula de trovoada, ela vem só com chuva, não vem com granizo, né, falta alguns ingredientes pra isso, mas ela tá tendo uma boa rotação. E é isso aí, pessoal, um grande abraço, vou até desligar aqui pra não levar um banho de chuva, que agora vai vir uma pancadinha, um pancadão muito forte. Eu tô aqui no aeroporto. Grande abraço, pessoal!